Bom, pra quem não estava aqui no começo, que a gente se apresentou, eu sou o Felipe, eu é o Matheus, a gente leva Android na Interativa, que é uma consultoria. Isso aqui é quase um ano na Easy já. A ideia da palestra, a gente fez um slide meio rapidinho assim, mas a ideia é trazer pra vocês componentes, lives, assim, que a gente usa no dia a dia, e que a gente vê que realmente facilita o desenvolvimento Android hoje, né? Que é bem diferente de como era quando eu comecei, por exemplo. Há uns seis anos atrás. Então, a gente pegou em quatro, cinco grandes tópicos, coisas que resolvem quatro problemas do Android. Então, começando com o Contrate Layout, o problema que a gente tinha de construir as views, que só tinha a Linear Layout antigamente, Relative, e realmente, a Contrate Layout veio pra facilitar um pouco a nossa view. Navigation, como o Amir explicou, facilita muito a gente lidar com o Fragments, a gente vai ver porquê lá na frente. A gente pegou o Coin também, porque, bom, todo mundo hoje acaba usando algum tipo de injeção de dependência, e, normalmente, é Dagger. Então, o Coin veio pra melhorar isso aí, porque o Dagger tem uma curva de aprendizagem muito grande. E, às vezes, ele é muito... Às vezes, é muita coisa pro que você quer resolver. Então, o Coin consegue resolver isso bem mais simples. Curtin, assim, eu não me falo também. É algo que tá facilitando muito o desenvolvimento Android pra gente. Hoje, aqui na ISI, a gente tá começando agora a colocar a curitina em produção. Ainda não tem, mas já temos planos de colocar. E vou mostrar algumas extensões do Jetpack, que o Amir já contou também, mas voltado pra curitina. É isso aí. O Matheus vai começar falando de Constraint. Bom, boa noite. Meu nome é Matheus. Eu vou apresentar Constraint. Acho que é o conteúdo mais antigo que tem, dos que a gente vai apresentar. Mas, é muito viável hoje. Eu peguei muitos projetos que não tinha nada de Constraint. E, quem aqui nunca pegou um layout feito e precisava fazer uma modificação, mas quase desistiu do meio pra mim e refei tudo de volta. Esse é um... Tá lindo, irmão. Ele serve pra resolver uma dessas coisas. Bom, por que a gente consegue... Por que a gente deveria usar o Constraint? Ele consegue criar layouts com pouca hierarquia. De forma simples. A gente não precisa colocar... Criar um relativo layout e sair colocando mais layout dentro. Isso estressa um pouco a View na hora da criação dela. Bom, eu ia falar um pouco também de Constraint 7, mas nosso tempo é um pouco curto. Mas ele ajuda a fazer animações bem complexas num modo bem fácil mesmo. A gente deveria substituir os Constraint, os relativos pelos Constraint? Bom, com certeza. Porque é uma forma da gente evitar passar criando hierarquia dentro do nosso XML. Como falei, ele acaba estressando um pouco a View e isso acaba afetando na performance. Se eu estudo todos os meus layouts por Constraint? Então, depende. Se você tem um linear layout simples lá, que apenas exibiu uma lista, não tem porquê. Porque com Constraint você vai ter que ir setando os Constraintes, que é a próxima parte que eu vou acabar falando. Bom, as Constraintes são as formas de eu conectar as minhas Views. Eu consigo conectar todos os lados da minha View. O início, o fim, o topo e a parte de baixo. Bom, como que eu faço isso? Com Constraintes layout, eu consigo definir as Views e os Constraintes, como eu falei anteriormente, eu consigo setar para os lados que o Constraint for definido. Por exemplo, top of top do Perge. Isso quer dizer que eu estou enviando minha View para o topo do meu Constraintes layout definido no XML. e start, end of, arroba id, barra text. Isso quer dizer que eu estou enviando minha View, o começo dela, para o fim de outra View. Que no caso, seria um texto. Texto 25. Bom, eu não separei todos os conteúdos que tem dentro de Constraintes. Eu separei basicamente os que eu mais utilizo. Porque realmente são muitos. Eu podia estar falando de Constraintes set e change, mas eu separei só alguns toques. Os Guidelines. Bom, os Guidelines eu consigo criar uma linha, seja na horizontal ou na vertical, para eu conseguir posicionar as minhas Views. No Relativo layout, geralmente eu criava uma View e conseguia colocar outras Views embaixo dela ou em cima. O Guideline, eu não preciso criar essa View. Só preciso criar uma Guideline. As Barriers, eles têm as mesmas funções basicamente do Guideline, mas todas as Views ancoradas a ele, caso for reposicionada, elas vão mudar de acordo com a movimentação das Views. E os Groups, eu consigo agrupar as Views para conseguir mudar o estado de visibilidade delas. Por exemplo, eu consigo referenciar as minhas Views. Quando for fazer uma requisição e eu preciso que as Views desapareçam, eu só referenciando através do Group, eu consigo fazer só que o Group desapareça. Com isso, todas as Views referenciadas no Group vão desaparecer também. Bom, o Valmir citou um pouco do Jetpack e eu vou falar um pouco sobre o Navigation também. Quem é que gosta de Fragment? Ou de gerenciar o Fragment ou o Fragment Manager? Realmente é algo bem cansativo. E o Navigation... E o Navigation chegou para facilitar isso. Bom, o Navigation, ele facilita para a gente as rotas. Ele é formado de um padrão chamado Single Act. Você tem um Activity e vários Fragmentos nela para conseguir, não sei, por exemplo, no meu exemplo eu fiz um fluxo de cadastro bem básico. Aqui é um fluxo linear. As minhas Views, elas só têm interação nas Views que estão na frente dela. Os Fragments só têm interação nas Fragments que estão na frente dela. E o Fragment Manager, ou o Navigation, ele já controla o Backspace, a volta deles. Tá. A gente, como eu falei antes, a gente não precisa se preocupar com o Add, Replace, ou com o próprio Back, para voltar a fazer a transição entre as Views. Bom, esse aqui é um gráfico do Navigation. Ele é começado pela Tag Navigation e dentro da Navigation a gente consegue colocar o Fragment que a gente quer que apareça primeiro, que seria o Star Destination. Dentro, aí, seguindo a hierarquia, a gente tem os Fragments. Todos os Fragments que a gente definir para o nosso Navigation tem que estar dentro dele. E depois temos as Actions, que é de onde eu quero começar e até onde eu quero ir. Eu consigo definir as animações das minhas transição entre os Fragments dentro das Actions. Bom, dentro da Activity, essa é a forma de inicializar o Navigation. o NavHosh e o NavController. Mas como funciona o Fragment hoje em dia, a gente também precisa de um Container dentro da Activity, que é onde vão aparecer os nossos Fragment. Mas diferente do Container que a gente utiliza hoje em dia, a gente tem que setar o NavGraph, que tem todas as referências de Fragment que a gente definiu. Bom, essa é a forma de a gente chamar uma ação. Ela tem uma Special Function para uma Fragment que vai controlar as ações do nosso NavController. Eu só preciso passar a ação, que no caso, esse é um ID de ação que o próprio Android Studio gera para a gente. Aqui eu estou dizendo que o e-mail Fragment eu preciso ir para o Password Fragment. Então, dessa forma, a gente consegue fazer, rotear a os Fragment. Bom, eu vou falar um pouco sobre Coin também. quem é que usa algum framework de injeção de dependência? Por que você usa? Qual você usa? Dagger. Dagger? Você gosta do Dagger atualmente? A única coisa que eu não gosto nele é na hora de fazer injeção em filmóvel. Injeção em filmóvel? Qual foi a sua curva de aprendizagem para pegar no Dagger? Ah, foi mais um tranquilo porque eu já fui tranquilo. porque quando eu cheguei na empresa o EF já estava meio grande, então foi mais ou menos reutilizar o EF já estava estabelecido. Ah, bom. Bom, vou falar sobre o Coin. O Coin é uma agência de dependência desenvolvida para Coffin e é extremamente leve. Ele não funciona apenas no Android, ele funciona também não sei Coffin para back-end não sei do que depende do que se for usar o Coffin o Coin vai servir. Tá, injeção de dependência é uma forma da gente delegar as nossas dependências entre módulos. Tá, a desvantagem disso como falei delegar dependência entre módulos é uma delas. A gente evita repetição de código dentro do nosso projeto e também com certeza centraliza as inicializações em módulos das nossas dependências. Bom, aqui é um módulo que eu criei no Android Studio para um projeto que eu estou desenvolvendo. o HomeModule ele é seguido, ele tem o ViewModels e tem o HomeModels Repositor. O Factor representa que toda vez que eu precisar do HomeModels Repositor eu preciso gerar uma nova instância dele. E para deixar um pouco mais visível eu também coloquei meu módulo de Network aqui. O Single ele representa que toda vez que eu precisar acessar o Muf API eu preciso eu preciso ter uma instância Single com ele. E o Get ele dá um jeito de trazer ele delega as dependências que já foi injetada nos já foi estabelecida nos módulos e passa como parâmetro. Por exemplo ali o API eu consegui passar um Get simplesmente porque eu defini o Network Modulo. Seria do Muf API. Bom essa é a forma de inserção do Coin. ele pode ser inicializado também no Active mas quando essa Active morrer você vai perder as inserções que você definiu. Então a recomendação dele é ser inicializada no Application. Você consegue passar o Android Context e você consegue reutilizar esse contexto dentro dos seus módulos. Você consegue dar um você precisar de um lugar que precisa de um contexto então você consegue dar um Get que ele simplesmente reutiliza o Application Context e os módulos. Aqui ele recebe uma lista dos módulos que a gente definiu. No caso eu estou passando o Network e o Home Modulo. Aqui eu fiz dois exemplos de como seria injetado o Home Modulo e o Home Repositor eu deixei no Activity mesmo não estruturei só para conseguir apresentar ele pode ser feito de maneira laced ou então a gente pode simplesmente pegar a instância dele. Bom o Kotlin ele também tem uma extensão para o ViewModel porque ele já garante o ViewModel Provider para a gente a gente não precisa ficar tendo toda vez aquele trabalho de passar o ViewModel pelo ViewModel Provider que resolve o problema dele. É que resolve seu problema no caso. E dessa forma aqui pelo Inject a gente consegue pegar o que a gente referenciou dentro dos modos. Bom o Felipe vai estar apresentando um pouco de corotins agora. Bom o corotins está um tema bem abrangente acho que valeria uma apresentação só disso mas vou tentar dar uma introdução para vocês não sei quantos vocês conhecem alguém já usa em produção o corotins? Já não sei não imaginamos legal está dando tudo certo? Está dando certo cara está sendo bem mais prático assim bom a gente vai fazer isso agora então então o corotins é mais um jeito de utilizar com thread em concorrência no Android e chamadas assíncronas ou síncronas como o Romer disse lá que como era vida antigamente SyncTest loaders handler loader coitado então está esquecendo de um aqui que é o RX o RX na verdade ele resolve todos os nossos problemas certo? então porque a gente precisa de mais um negócio para aprender tudo de novo que é um inferno bom alguns motivos mobilidade alta como eu disse tem milhões de jeitos de fazer zip e não sei o que a corrigia aprendizada é alta justamente por ser complexo com o que você vai fazer você precisa de 10 de código boilerplate absurdo para fazer e você tem que lidar com callbacks você precisa fazer pelo menos umas 3 inquisições para conseguir mostrar seu dado não vai ser tão fácil assim de fazer certo? e porque o Core Team consegue resolver esses problemas as vantagens dele então eles são sequenciais as chamadas do Core Team são sequenciais então nem parece que você está fazendo uma chamada assíncrona com callbacks a sua função fica bem linear então você consegue ler o que está acontecendo ali fica mais compreensível para quem está pegando aquele código são threads leves então você não bloqueia as threads completamente como ele falou você consegue rodar mil threads de corotini e ir embora não tem problema e ele também é bem robusto então ele perde um pouco para o Rx em features mas você consegue resolver a maioria dos seus problemas com as features que tem hoje no Core Teams o pessoal da gente vem toda hora lança coisas novas então eles dão um suporte bem legal para a Core Teams e eu realmente acredito que é o futuro então é então como funciona esse processo de threading como eu falei se você não usar nenhum tipo de tratamento para isso você vai fazer lá a sua requisição o Android vai querer desenhar na tela até sua requisição responder se você não fizer nenhum tipo de tratamento você vai ver o loading travado lá ou não vai conseguir fazer nada quem nunca passou por isso se você fizer um tratamento por callback então você vai fazer sua requisição o Android vai tentar desenhar e a ideia é você não fazer nada nessa thread é você mudar de thread fazendo um fat então por exemplo uma requisição de rede vai passar tem outra thread e o Android vai poder desenhar livremente na tela até o seu callback retornar nesse ponto do código cortines é bem parecido só muda na verdade em conceito então você também vai querer desenhar na tela e mudar de thread para isso não bloquear mas ele usa um conceito diferente que chama suspend or resume o que ele faz quando você pede quando ele chega na cortine ele vai pausar aquele processamento jogar na thread que você quer se tiver alguma cortine lá dentro ele vai pausando as cortines então você não vai travar uma thread inteira para isso você tem sido esperto da Yoko lá na frente mas é a thread que você escolheu para rodar aquele processo e aí ele vai rodando tudo que tiver suspenso até chegar ao último resume e voltar para o seu código também parecido mas ele usa seus conceitos que é bem interessante então quais são as formas de lançar essas cortines tem dois jeitos o launch é um você inicializa a cortina e deixa ela rodar ela retorna um job no máximo para você conseguir cancelar aquele processo e o async quando você lança a cortina com async na verdade você pega um objeto deferred ela não é lançada naquele momento então você consegue ir lá na frente dar um await nesse deferred e aí que ele vai executar então você consegue pegar por exemplo cinco objetos cinco cortines que você quer fazer e executar todas elas em paralelo só com async você consegue fazer isso o launch ele vai rodar um depois do outro quatro conceitos que a gente precisa conhecer de cortines o job que eu falei que ele retorna do launch ele representa o que tem a execução e você consegue cancelar isso com o job basicamente o dispatcher que ele é basicamente a thread que você quer rodar o contexto da cortina que ele tem algumas propriedades sobre a execução e ele guarda esse dispatcher esse job nele e o scope que é realmente o scope da cortina que você vai lançar dentro do scope tem o contexto e dentro do contexto tem esses dois então esse engloba todos eles e dá algumas funções pra gente trabalhar com a cortina então ela precisa necessariamente definir qual o scope que ela vai rodar se é o scope de arquivo se é o scope do context que você passou qual que é o meio que o life cycle daquela cortina quais são os tipos de thread que você pode rodar IO pra operações de rede ou de leitura escrita de arquivo o default que é quando você precisa de mais processamento local de CPU certo a main realmente é o thread main do android e o unconfined não tem nada não é um ponto definido você usa mais pra testes pra não ter problema nenhum do thread então aqui como seria o código ideal que você quer fazer certo então você quer fazer a requisição do usuário aí você quer mostrar na tela um loading depois você quer fazer a requisição e depois você quer mostrar na tela esse usuário fica bem escrito assim mas a gente sabe que não vai rodar esse código né esse fat user seria basicamente chamar o serviço que faz esse fat certo então como não tem nenhum tratamento aqui de callback nem de core team vai não vai rodar esse código então como ficaria mudando pra core team esse código pra passar a funcionar a gente vai usar esse launch justamente pra dar o contexto pra core team e conseguir rodar ela você vê como fica muito simples né é quase o código ideal que a gente queria rodar então você vê como a leitura é muito boa porque como eu falei quando a gente chegar nessa parte do código ele vai fazer aquele suspend então ele não vai executar a parte de baixo até isso aqui acabar então você faz o fat espera acabou o fat aí ele retorna nesse ponto do código e vai pra linha de baixo então ele é bem linear assim né não tem um callback que você tem que procurar pra onde ele retornou não sei o que ele fica bem explicadinho na função que você quer fazer e como ficaria realmente pra você fazer esse fat com core teams então a gente coloca essa palavra suspend que foi a única modificação na linguagem que a JetBrains fez pra funcionar as core teams então colocando suspend aqui você já transforma o set user em uma core team que precisa ser chamada de algum lugar no nosso caso esse launch aqui dentro o get user também seria uma suspend function uma coisa importante que o suspend function só pode ser chamada de suspend functions ou através do launch o sync então como essa aqui é uma suspend essa aqui também é uma suspend dá pra ser chamada e aqui a gente consegue mudar o contexto a thread que vai rodar com esse width content nesse caso uma di.io pra fazer uma retenção de rede então fica bem simples né se você fosse mudar pra um edge x aqui ia ficar e pior acho que precisar de uns 3 lugares a mais sair pra mostrar nem a tua escada precisar de 3 metros a mais de tela é invadir aqui a parede é basicamente isso aí alguém tem uma dúvida dos corotinhos se não só tenho um comentário por exemplo que também dá pra usar o run blocking aí no launch deve usar o run blocking verdade o run blocking ele pega na verdade a thread main quando você inicia desbloqueia a thread que você tá rodando desbloqueia a thread exatamente a gente usa realmente em teste só uma dúvida aqui caso tenha um erro nessa chamada do repository o que acontece pra tratar erro em corotinhos a gente usa try and catch na verdade então esse try and catch tem que ser dentro dessa chamada de launch aqui se tiver um launch dentro desse launch é meio complexo esse tratamento de erro na verdade porque se você tiver um try and catch dentro de um launch vai quebrar sabe o try and catch tem que ser bem mesmo no escopo que ele tá chamando launch ou fat launch senão ele vai quebrar mas dá pra fazer direito depois se quiser de comer aí o justpack extensions que o homem falou um pouco aqui aqui é um extension de viewmodule né porque ele já cria aquele escopo dentro do viewmodule pra gente aqui de lifecircle o workmanager agora ele já tem também a possibilidade de fazer o do work com o assistant function então você chama seus curtinhos dentro do work sem ter que fazer bounce nem nada aqui o room também já vem com esse suporte pra dar get insert delete já como suspend e aqui é um exemplo como você criaria um escopo na mão né você vai ter que criar esse objeto escopo passar um job pra ele e qual specia que você vai usar isso aqui precisa fazer toda hora de meio ruim né pra isso que eles criaram essas extensions que facilitam muito a vida então por exemplo naquele caso anterior você criaria você usaria esse viewmotherscope pra usar o lifecircle do viewmothers que ele já trata tudo pra gente e download então fica bem simples de usar isso aí bom conclusão tudo isso que a gente falou facilita muito o desenvolvimento hoje é bem importante pesquisar sobre isso sempre foi bem raso assim que a gente falou sobre cada coisa mas vale a pena ir atrás dessas coisas facilita não tenta refazer tudo o que já está pronto aqui o nosso contato se for quem quiser depois a gente pode ver a apresentação em algum lugar tá no youtube tá no youtube e algumas referências é legal que essa palestra aqui do Glauber que ele deu de corotines lá no patrinho de o air foi muito boa bem completa assim então recomendo bastante vocês verem estudarem com ela esse vídeo aqui é muito bom também é do google ios de 2019 vale muito a pena assistir também é uma foto mas acho que tá muito lindo é aqui eu faço os lives e o vídeo no youtube e o xing também na página gente quem quiser usar a iphone mas é isso aí valeu boa Uma coisa importante lembrar é que todo launch é um job, no job você consegue saber se ele está rodando, você pode saber se ele deu certo ou não, se você botar qual job igual a launch, você consegue pegar esse job, checar o tipo dele, checar o que está esperando. Você vai cancelar? É, você vai cancelar ele também. Aconselha um projeto que já está em produção, rodando, qual que eu utilizo, veja a Dagger que vai partir? É uma questão que a gente tem hoje aqui, na verdade. A gente discutiu um pouco hoje até, e a gente está pensando na verdade em primeiro arrumar o Dagger que a gente tem aqui, que está meio planeado, e ver se fica bom na verdade. Porque vai ser um bom trabalho, assim, mudar tudo para a Coin. A gente não sabe se dá para mudar aos poucos para a Coin. Por exemplo, fazer um módulo ali no Coin, a gente tem que se comunicar com o Dagger. Eu não sei se isso dá para fazer. Então, sei lá, o que eu aconselho é que se está funcionando o Dagger, deixa virado. Eu só tenho um ponto negativo, assim, do Coin, pelo menos foi porque a gente não adotou lá, é que ele não quebra em tempo de build, normalmente quebra em runtime. E isso, mano, preocupa e traz um insegurão para eu vir na barriga, assim. É, isso aí, isso é bem sério, porque, tipo, tem muito problema que acontece, por exemplo, um tipo de classes, se eu vou usar uma classe, um objeto, um data class. Fica muito cuidado com esses usos, porque, dependendo da forma que você fizer, a forma que você injetar, a forma que você lê o que você quer do Graph, na hora compila, indo roda, mas quando você vai usar o Graph, quer do mesmo, assim. Eu já vi casos de uma parada em Java, que foi migrada para um data class e aí ele se perde lá e não entende, dá problema, assim, né? Então, assim, projetos que tem Java e Kotter, por exemplo, estão bem cuidados para usar Point. É, exatamente. E esses projetos? É difícil. É, está começando do zero, eu acho que, com certeza, é outra Coin, né? É, projetos novos, assim. Com certeza. É, muito mais fácil, né? Porque, nossa, a gente passa em eles. Bom, né? Esse é o negócio da gente, né? Viu? É, uma dúvida. A respeito do Navigation, o que consegue fazer isso para disparar com, por exemplo, de Trim? Para você separar uma Intent? Porque eu vi que você consegue mapear para Fragment, para Activity, mas você consegue, por exemplo, fazer com que Start no de Trim e no mundo da... É, eu acho que dá sim. Você consegue passar os argumentos na... Pode ser um argumento global, né? Daquela Activity toda. Ou de um fragment só. Tipo, um fragment tem um parâmetro que você segue. Mas eu acho que é de boa se passar no Intent Filter. Mas é tipo, pra ou de que você também consegue passar os argumentos. Sim, sim. Sim. É. É, eu não testei isso, mas eu acho que... Não está pensando em usar, mas eu não vou ainda. Eu chorei bastante os últimos dias com o Deep Link fazendo esses negócios. Jovem bastante, muito, muito. E até onde eu vi o máximo, pelo menos o arrival do Deep Link, você tinha que fazer no Activity. Porque ele vai fazer por Intent Filter. Mas você consegue jogar ele com Intent, você controlar antes, sei lá... É, e se eu... Colocar outro fluxo sobre o application pra ir direto pra aquela fragment, tendo o ponto do... Começando pelo Starter lá, identificar o Deep Link e mandar ele por outro canal direto pra fragment que você quer? Dá. Alguma coisa que a gente vê que precisa utilizar o Deep Link. Você pode definir o seu Start no Navigraph lá, mas pode alterar... Ou programaticamente também. Isso, exatamente. Pode... Se eu quero, começa no meio do meu fluxo. Consegue. Que é muito comum hoje, tipo, ir em cadastro. Você para de certo ponto e você quer continuar. Tipo, não sei, o usuário fechou o aplicativo, mas você quer que ele continue de onde ele parou. Isso é muito comum hoje. Então, ele abre e consegue setar o Start onde você parou. Acho que seria uma pegada parecida com esse seu fluxo que você comentou pelo Deep Link, mas vai ter que setar pela Activit. A gente vai chegar em um lugar, né? É. Cês tão usando o Navigation já? Cês tão usando o Single Activit, então vários... Ah, acho que a gente começou a funcionar. Não, não é todo, claro. A gente tá começando agora. A gente pegou um módulo completamente isolado e já colocou um Navigation. Cês tão bom. — Pelo céu para um módulo, né? — É. O que a gente quer fazer Скvq a discussão agora, porque a gente tá nos valorizando mais, é pegar o módulo dedicado, a navegação, né? Eu já li alguma coisa sobre isso, li até recentemente, tipo, fazer um merge dos gráficos. Na verdade, você não precisa fazer o merge dos gráficos, você pode ter gráficos separados, mas que um consegue chamar o outro. Por exemplo, por feature eu tenho um gráfico pra cada feature, e tipo, eu tenho, sei lá, um fluxo X, eu tenho um graph em X. Aí eu start a activity que serve aquele graph. Ah, certo. Se um graph chama o outro, ele tem que conhecer o outro. Ele tem que conhecer o outro. Aí você consegue setar no seu graph lá o caminho. Curdipink não. Não, não. Você consegue... Realmente, sim. Mas você pode chamar Curdipink também. Consegue. E aí, tipo, no nosso caso, cada feature dá um módulo, por exemplo. Aí o módulo vai ter que depender... Ah, entendi. Tem que meio que injetar ele. A ideia é que todos os módulos tem que ser em um sódio, justamente, e a gente por aí conseguir chamar o nome do aconselho. Entendi. É. É óbvio lá. Sim. Alguém tiver um módulo? É óbvio lá.